O nosso céu está bordado de estrelas No álbum Entre a Cruz e o Amor de 1971, já se nota Teixeirinha se modernizando em termos sonoros. Pela primeira vez aparece acompanhado de instrumentos elétricos com uma guitarra, incluindo uma inusitada distorção na canção Zé Maria. A faixa título Entre a Cruz e o Amor é também uma toada canção no estilo seresteiro de Orlando Silva e Nelson Gonçalves, uma sequência de Ela Tornou-se Freira, em que um rapaz amarga a falta de sua amada que se converteu a vida religiosa pelo resto de seus dias, apesar da insistência para que ela desista do hábito. Teixeirinha a compôs já pensando no filme que lançaria no ano seguinte e foi a que mais fez sucesso no álbum. Você vai lá pra fronteira, leve uns versos por lembrança, dá este recado em rimas, diz que a saudades me cansa. Também apareceu bastante o rasqueado recado, a referida canção toada Zé Maria, outra em que o protagonista sofria lamentando a perda da amada e o desafio Martelinho pra frente. Esta última é uma das quatro faixas que traz a voz de Mary Teresinha. Ela participa também na rancheira Abre a Sanfona e na milonga E Agora Coração, além de defender sozinha mesmo o samba Aquele Amor, uma das doze canções autorais do repertório. Quem me condene se o papel é feio, eu reparti meu coração no meio, em dois pedaços, um pra cada lado.